Eu serei muito rápido, muito breve, quero saudar o Emerson que representa aqui o Coronel Brandão, nosso subprefeito Saudar a Helena que representa aqui o Eduardo Jorge que está hoje dirigindo o Comitê de Mudanças Climáticas Estou aqui com dor no coração de não poder estar lá, tenho acompanhado de perto o trabalho Para regulamentar a lei de mudanças climáticas do município Queria saudar a Sônia, saudar a Nina, a dona Dozinda, em nome da dona Dozinda, todos os presentes aqui Estou muito feliz de estar aqui por dois motivos Primeiro porque estou vendo a nossa região, o bairro que eu moro, se mobilizando em defesa de causa extremamente importante E em segundo lugar também porque nós acabamos de fazer a nona conferência de produção mais limpa Onde participaram 13 mil paulistanos durante um dia inteiro É numa tentativa de colaborar com o trabalho que toda a sociedade civil de São Paulo e o governo paulistano e paulista Tem feito no sentido de avançar nas questões do meio ambiente Então eu, apesar dos desafios imensos, apesar do petróleo no Golfo do México Apesar das poluições que temos aqui, apesar de todos os desafios que a gente tem Eu acho que nós estamos nos mobilizando e isso é muito importante E a mobilização não pode ser só do governo, não pode ser só dos empresários, não pode ser só da sociedade civil Tem que ser uma mobilização tripla Se houver uma mobilização e propostas concretas sendo postas em prática por esses três pilares Tenho certeza que nós somos capazes de vencer o desafio É um desafio imenso Que é mudança de paradigma, mudança de formas de produção de energia De tratamento de lixo, de desimpermeabilização da cidade De aumentar a cobertura verde, enfim É virar a roda ao contrário do que ela vem virando até hoje E aí